Anestesia geral e sedação pra endoscopia Eu fiz endoscopia esses dias também É muito bom Nossa, você sente um alívio assim Ai gente, eu sei Por favor, me perdoem Eu não sou drogada, eu juro Mas é muito bom Meu marido nunca fez endoscopia Nunca tomou essa sedação Você vai lá, faz Eu não preciso, faz lá Quando volta, você volta doida Nossa, você volta numa vibe Fora quando você não delira